Olá, meus amigos. O MPSP+, traz uma importante entrevista com o doutor Arnaldo Rossepian, que ao se aposentar, encerra uma trajetória de mais de três décadas no Ministério Público de São Paulo, o maior do país. Doutor Arnaldo, que instituição que o senhor encontrou quando ingressou no MPSP e que instituição que o senhor deixa hoje? Cláudio, prazer em estar com você, prazer em poder levar esta mensagem aos meus amigos e colegas do Ministério Público e você faz com que eu volte no tempo para 1987. Eu encontrei uma instituição que se afirmava perante a sociedade brasileira, uma instituição que foi em busca de uma identidade maiúscula na Constituição de 1988 e verdadeiramente conseguiu isso, porque durante aquele período em que foi discutido os alicerces da nossa carta magna, o Ministério Público brasileiro verdadeiramente recebeu da sociedade brasileira uma carga de responsabilidade com as prerrogativas adequadas para o exercício delas, que verdadeiramente faz que cada membro do Ministério Público brasileiro tenha primeiro orgulho de integrar a instituição e mais que isso, ou também, juntamente com esse orgulho, a responsabilidade e o equilíbrio para exercer com sabedoria todas essas atribuições que o Constituinte de 88 nos conferiu. Além da sua trajetória no Ministério Público, o senhor também ocupou importantes postos em outras instituições. Fale, por exemplo, da sua passagem pela Secretaria da Segurança Pública. É, eu queria aqui rapidamente, antes de falar da Secretaria da Segurança Pública, que foi um marco da minha vida profissional, dizer para você que fiquei como promotor de justiça, trabalhando verdadeiramente nos processos e no dia a dia forense até 2010, com um rápido período de três anos, trabalhando e servindo à administração do doutor Rodrigo César Rebelo Pinho, meu amigo pessoal, e que me deu a primeira oportunidade de conhecer a instituição por dentro, ou seja, vendo também os aspectos administrativos e a responsabilidade da Procuradoria Geral. Posteriormente, como você aqui pontuou, me foi dada a oportunidade de servir o governo do Estado de São Paulo, cuidando das questões da segurança pública. Quando então pude, juntamente com o nosso colega, o então Procurador de Justiça Antônio Ferreira Pinto, servir o governo de São Paulo, vendo as questões da segurança pública e tendo o privilégio de trabalhar com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Quem tem esta oportunidade verdadeiramente sabe que todas as instituições, por óbvio, têm suas deficiências, mas a Polícia Paulista é, sem dúvida nenhuma, se não a mais preparada, a mais disposta a combater a criminalidade com responsabilidade de todo o território brasileiro. Se não é a melhor, seguramente é uma delas. Aquilo, para mim, foi muito importante, a oportunidade de lidar com questões que devem ser resolvidas de imediato, porque não é possível sequer pedir vista dos autos, como é o nosso dia a dia, que felizmente faz com que possamos atuar de forma muito mais refletida. Lá as questões devem ser resolvidas de imediato e isto foi uma experiência, para mim, muito significativa, que me pôde olhar para a questão da segurança pública e para o combate à criminalidade com um pouco mais de experiência. E isso eu procurei traduzir e aproveitar aqui no Ministério Público, quando então fui ocupar a condição de subprocurador-geral de Justiça na administração do procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa. Alguém que, hoje, meu amigo pessoal e que me deu a oportunidade de fazer a representação institucional do Ministério Público paulista, junto às demais instituições da República e junto às demais instituições do Estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, foi para mim um grande aprendizado. Como foi sua passagem pelo Conselho Nacional de Justiça? Como foi levar a visão do Ministério Público a esse colegiado tão importante do Poder Judiciário? É verdade. Foram dois mandatos consecutivos, como a Constituição da República assim permite. E aqui rendo a minha homenagem ao doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barro, que foi quem me indicou nas duas oportunidades. E aquilo me deu a possibilidade de conhecer o Poder Judiciário de uma forma muito mais ampla. Conhecer as necessidades do Poder Judiciário, conhecer a complexidade que é você integrar um sistema de justiça composto por 27 tribunais de justiça, na ocasião cinco tribunais regionais federais, 23 tribunais regionais do trabalho, além dos tribunais superiores, e fazer com que este sistema funcione de forma interligada pelo mundo da internet, da web. Enfim, pude contribuir para que isso em alguma medida avançasse. E mais que isso, mercê da generosidade do ministro Lewandowski e depois, passando pela ministra Carmen e com ênfase no ministro Toffoli, pude eu supervisionar o Fórum da Saúde, que me possibilitou deixar lá, juntamente com os meus parceiros, todos nós trabalhando em conjunto, porque não era apenas o conselheiro, pudemos construir o sistema Enatijus, que é uma ferramenta de apoio a toda a magistratura nacional, no momento em que o magistrado tem que definir, em sede de cognição sumária, questões de saúde. E nós pudemos conferir a eles uma assessoria técnica patrocinada com verba do Ministério da Saúde e que trouxe a expertise do Hospital Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês para dentro do sistema de justiça. Algo que me desafiou, algo que após produzido me encantou e fez com que, até hoje, por conta da boa vontade do ministro Toffoli e hoje do ministro Fux, eu ainda integro aquele comitê como membro efetivo daquele colegiado. Então, portanto, tenho que dizer para você o quanto me foi valioso conhecer o Poder Judiciário da maneira que me foi possível por intermédio do Conselho Nacional de Justiça. Perfeito, doutor. Neste momento em que o senhor se afasta da instituição, novas gerações estão ingressando na carreira. Quais são as qualidades, para além do conhecimento jurídico, que fazem um bom promotor? Que mensagem o senhor tem para os seus novos colegas que estão chegando? Olha, eu queria dizer aos colegas novatos, sei que tem um concurso que tomou posse, os colegas, colegas queridos, há pouco mais de um ano. Eu, um promotor com 35 anos de carreira, dizer que a possibilidade de ter, cada um de nós, uma parcela do poder do Estado, para patrocinar os interesses da sociedade, uma sociedade que recebeu do Constituinte uma promessa de direitos da Suécia, um orçamento cada vez mais constrangido, quando na realidade, à luz daquilo que a Constituição garante, o orçamento tinha que ser, pelo menos, o orçamento norte-americano. E essa não é a realidade do Brasil. Então, portanto, o promotor de justiça tem uma responsabilidade gigante. Por quê? Porque ele não pode ser mercador de ilusões. Ele tem que olhar para toda a floresta e, muitas vezes, fazer opções. E as opções devem ser sempre olhando as necessidades prementes da comunidade brasileira, da sociedade brasileira. Eu diria a você, Cláudio, e àqueles que nos ouvem. Felicidade é aquele espaço de tempo que você gostaria que durasse mais. Eu fui feliz no Ministério Público de São Paulo. Chegou minha hora de partir, porque com 60 anos de idade, acho que pude dar uma contribuição singela, mas sempre muito motivado, trabalhei eu, sentei eu aqui. Sobretudo agora, em que tive a oportunidade, no final da minha passagem, em servir esta administração. A administração de Mário Luiz Sarru. Não é novidade, e não é surpresa para ninguém, da minha amizade fraterna com o Procurador-Geral. Mas o Procurador-Geral de Justiça, independentemente da amizade que tenho por ele, é alguém vocacionado para ser promotor de justiça. É alguém que empenha a sua palavra e vai, até o final, na busca de cumprir, perante os pares, aquilo que ele se dispôs a fazer. E tenha coragem de dizer das dificuldades, das vicissitudes que ele enfrentou ao longo do caminho. Mário Luiz Sarrubo pegou o momento da pandemia, praticamente dois anos, praticamente todo o seu mandato. E o Ministério Público andou para frente, não andou para trás. O Ministério Público cumpriu sua missão. Veja aí, o nosso comitê de crise do Covid-19 serviu de exemplo nacional. Adotou posturas sempre baseadas na ciência, sobretudo nesse momento que o obscurantismo quer tomar conta daqueles que comandam este país. Então, portanto, dizer, Cláudio, da minha alegria em ter sido promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. E se puder transportar para cada um dos colegas que me assistem e me ouvem um pouquinho desta disposição, deste entusiasmo, é este o objetivo desta minha singela fala, agradecendo o Ministério Público de São Paulo por tudo que me concedeu. A grande parte da minha vida está aqui dentro. Eu costumo dizer, dois marcos significativos da minha vida. Ter ingressado na Faculdade de Direito do Lago São Francisco e ter sido promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade que hoje a administração me confere em levar esta singela mensagem para cada colega da minha instituição. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Essas conquistas que o senhor menciona do último bienio têm a sua participação. Muito obrigado pela sua trajetória na instituição e boa sorte. Muito obrigado. Foi uma alegria. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal youtube.com barra mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP Underline Oficial Twitter, MPSP Underline Oficial e Facebook, MPSP.Oficial E aí, você gostou do programa? 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 E aí, você gostou do programa?